A área é margarida É, fica ali, ó Você tem que ficar lá Bora, vai, vai aprender Vai Fica lá, que eu vou ficar aqui Pode sair de perto do ovo Pode sair de perto do ovo É só dançando E subir na contramão Ei Ai Agora queria ver no quebrar se eu pegar Quebrou não Estão quebrando Eu de novo estou quebrando Eu acho que esse vídeo vai durar até semana só Eu procurei Guilherme Não quebra não Que ovo jogado Vai Vai Oxi Não quebra Ovo está quebrando não, como é que pode? Não, cabra não, ele bateu Boca para o bricolador é melhor Como é que pode o bricolador não está quebrando? Tira o bricolador, vai para ele Está cozinhado já, velho Ei, ei Toca É não, foi ele Foi ele Ele estava sofrendo Vai Tem que sentar cada um em sua função para não confundir, vai Vamos abrir mais Vamos abrir mais Vamos abrir, vamos abrir mais Abre Abre Luquinhas que roda É eu Quebrou todo? Quebrou? Eu vou largar com a mão esquerda Eu acho Tem que jogar mais barco Se ficar aqui na minha banda, que confunda Veio para mim Olha, cada um na sua posição Olha, estou aí Aqui, aqui Que aí você sai para quem ela sai Aqui, olha Olha, se ficar um na metade do outro aqui, lascou E aí Alexandre Volta, volta, volta Vai Bota aqui para girar aqui Vamos Vai Olha, estou aqui Pegou os outros Eu de novo, meu Deus do céu Eita Quase, viu Quase Espera, espera Espera, espera Espera Só lembrando pessoal Está filmado Juninho? Só lembrando que esses ovos aqui, eles estão vencidos, viu A gente já está fazendo aqui Porque Eles estão vencidos Eles passaram aí do prazo Que seria noventa dias Já está com nove meses Por isso que eles não estão quebrando As cascas pedrificaram Para você aí, seguidor dessa turminha aqui Não criticar Comentando que a galera está estruindo comida Os ovos estão estragados E eu acredito que para o alimento do ser humano não vai servir Beleza? Então vamos usar ele aqui na brincadeira Vai lá Gira Ei Caralho Ei 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 Vai, vai Joga Joga, vai Oxe Derrubar é mamão, menino Estava atirando pé de manga, hein Olha, tem uma pedra Aponta uma testa aqui Eu vou me levar um dedo Ei, o ovo estava ruim Hã? O ovo estava ruim Ela está derrubando a manga Ela A edição aqui vai demorar Não, para edição não Olha aí, o sol está Dá para fazer dez vias A gente tem uma hora aí para fazer Vai Vamos falar de novo aqui Porção, porção Vai Bota para rodar que se pega em mim Vamos abrir o ciclo Vamos abrir o ciclo Abra o ciclo Abra o ciclo Abra o ciclo Não, você tem que perguntar Pode sair de perto de mim É, pera aí Sai de perto de mim Vai Pode sair de perto de mim Eita caraca Poxa Poxa Tem uma coisa a ela, vai Chega aqui Pera aí, pera aí Pera aí Oh, cada um no seu local Cada um no seu local Olha lá para o espaço Vai É de novo que está a uma outra Agora ele está abaixo É a minha altura agora, vai De novo, de novo É, não, não, não Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vai Ninguém quer pegar o ovo Suspú que eu estou Deu para aparecer o ciclo Que eu quero quebrar a carceria Vai ser eu Gira Pera aí, não, 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 não Não vai dar confusão na hora Vai Olha chefe, você está muito em cima do céu Tem que passar para lá Não pode ficar em cima não Vai, faixa mais, faixa mais Faixa mais Se sair para a mesma pessoa Gira de novo É Ai, eu esqueci Oxi, Jeff Mira na pessoa, homem É, eu estou ganhando Os outros estão estragados Os outros estão estragados Eu vou... Você vai estar com dois E vem quando ele pega Vai ser eu agora E eu estou com dois Vai ser o rei Espera aí, você vai pegar três agora Deixa eu não rodar daqui Ah, vai, vamos lá Olha aqui o giro Rodou Vamos lá Ei Ele está me marcando Ele está me marcando Quem vai agora? Espera aí, quem vai agora? Quem vai agora? Quem vai? Deixa ele Deixa ele Vamos abrir Ei, Alexandre, sai de perto do ovo Sai de perto Vamos abrir Vamos sim Ei, abre espaço aí Vai lá, vai Abre espaço aí Aê Eita cara Oxenta Ai, Luquinha Ei Luquinha perto dele Quase, gordinho Pegando na nuca do gordinho Quase, gordinho Você pega e botar ela abaixo Agora não escapou da morra Vem, vem, Luquinha Espera aí Ei, gordinho Está pegando o ovo, velho Está pegando o ovo não Ê Vem, vil vocês Pegar o ovo Vem, Willys Vem, Willys Sabe pra outroha café, acredita que não tem de vender o ovo? Sabe o carro que a ovo não tem de vender o ovo? Choco Confira aí Vem, Willys Ei, solta o ovo só não Choco Bora, bora, bora De cima está na eragem Ôôôôô Ecamo Demante Ai lá Chega! Chega, Luquinha! Pega pintão do rodapé! Ah não, feio da peste, como é que pode? Vamos lá! Pera aí, deixa eu não chegar! Ei, tu está chegando muito em cima do ovo! Vocês tem que entender que tem que vir mais para cá! Está em cima do ovo! Ali, vai para ali! Vai, vai, vai! Vai, vai! Aê! Gol! Aí, ele marcou o Alexandre! Vai desgraçar o Alexandre de ovo! Dez! Dez, Alexandre! Esses ovos são de gesso, para quem não sabe! Ei, espera aí, espera aí! Ajeita a roda! Ajeita a roda! Se eu virar aqui, eu tenho que vir para o meu lugar! É, você tem que correr faixa mais rápido! Eu sabia que está rápido! Caceta! Puta! Quebrou não, pegou não! Quebrou não! Quebrou! Quebrou e borou! Deixa eu ligar na cabeça! O cachorro quer comer! Olha um cachorro desse aqui! Joga aí alguém! Agora não, Luquinha! Agora não! Bebe, Luquinha! Não gostei, Luquinha! Não gostei, Luquinha! Não gostei! O outro, ouviu! O que vai ser? Viu o pata? É! Ela errou! Tira o curto, tira o médio, tira em cima! Não acertou nada ela! Vamos lá, vamos lá! Tem mais? Tem uma roda! Tem uma roda! Tem uma roda! Ei, tem uma pessoa ruim de mira e tem ela! Ah, ela errou! Minha filha, fui lá! Não! Espera aí! Aguardo, Luquinha! Tá aí, ó! Tá brincadeira, mas! Acabou, Luquinha! Espera, espera, espera! Espera, deixa eu subir! Deixa eu subir! Deixa eu subir, deixa eu subir, ó! Vamos agora pegar ele! Vinícius, prepara a câmera aí, meu irmão. Dá um pouquinho? Pode mais, meu irmão, pode mais, meu irmão. Boa tarde, minha irmã. Boa tarde, meu irmão. Fiz a vida dessa também, espontânea. Aí, eu não tenho pra comer agora. Amor, ó.